Fala galera então, estamos indo buscar mais uma passageira Eu nem vi, reparei direito se é passageira ou passageiro É verdade Vamos buscar uma aqui Põe a gente aí Nosso dia a dia na Uber 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone Oh this you crazy mother Vou jogar meio sinistro aqui que eu não sei nem aonde Ligar com a pessoa pra saber aonde E aí Alô? Boa tarde Boa tarde Eu tô aqui na rotatória, aonde você tá pra mim te achar? Eu tô em frente ao Leila Vinídeo aqui na parte de trás Em frente aonde? A maternidade Leila Vinídeo, tô aqui Maternidade... Fica em um sinal? Isso, tem um sinal aqui na frente Apesar que eu acho que... Tá dando aqui pra mim um preço de R$39,00, mas tinha dado R$6,00, eu tô achando muito estranho Tenta na localização certa Eu tô aqui no UPA Isso, só que é a maternidade Leila Vinídeo, que é aqui atrás Tem que vir aqui É, eu tô tentando saber aonde é essa maternidade Tem o UPA, tem um... É lá atrás do Lourenço Jorge Lourenço Jorge é o quê? Escola? Não, senhor, é o hospital É porque eu não conheço aqui, por isso que eu tô falando Eu vou perguntar aqui aonde é pra mim, pra mim te buscar, tá bom? Tá bom, tá bom É, maternidade, né? E aí, entra Meu meu, boa tarde Onde tem a maternidade aqui? É Não Aonde? O hospital Lourenço Jorge é onde? Lourenço? É É na Barra, mano Pô, então ele tá me dando um lugar aqui totalmente errado Mano, Lourenço Jorge é na Barra, você tá enganando mesmo, mano É, meio louco Tem certeza, mano? Provo Lourenço Jorge é na Barra da Tijuca Então eu não tô entendendo aqui Rua Angical, é onde? Essa rua Rua Angical? É Então tá me dando uma localização muito errada aqui Não é que é Angical? Não é que eu não sei por aqui não, mano Tranquilo É, não é, não é, não é Aquela maternidade da mulher não É, eu vou cancelar essa corrida pra não dar problema É Tranquilo, valeu, mano Obrigado É, galera A situação é meio louca Vocês viram aí, né? Eu tô em relengo Até pelo menos pelo telefone tu viu aí Tá dando seis reais, agora tá dando trinta Por quê? Estou em relengo E a A corrida era Eu buscar Como se tava dando, né? A localização Como se eu já tivesse chegado no local Mas A mulher lá na Barra, mano Vai entender um negócio desse Muito louco Muito Louco Bem louco Só acontece Aqui Com a Uber Oferecimento Uber É complicado, galera Complicado Mas vambora Vamos Vamos ver aí Vamos pegar o próximo passageiro Próxima passageira E outra coisa, né? Aí a gente Olha só Tá na maternidade Ela estaria Com cadeirinha Será que ela estaria com cadeirinha Pra andar Com o seu bebê Na Uber? É complicado, hein? É muito complicado isso Brasileiro Precisa aprender muito Saber que Se está com criança Tem que andar de cadeirinha Se está com criança Tem que andar de cadeirinha E isso não é obrigação Obrigação de nós Motoristas Não É obrigação do próprio passageiro Estar com as suas Cadeirinha Complicado Complicado essas coisas Vamos esperar agora Se chamar De novo Receber mais uma corrida Estou sentindo Que está meio devagar hoje Fala, galera Beleza? Prazer Meu nome é Dênis Sou seu motorista De aplicativo Aqui No Rio de Janeiro Beleza, galera? Então, estamos indo Buscar uma passageira Aqui agora Vou pegar ela E vamos ver Pra onde Ela está Indo Mas Antes de tudo Se inscreva no canal Comenta e compartilha Deixa aquele famoso like Que é muito importante Pra gente Valeu, galera? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Fecha o nome Dirija-se ao local De destino Deixa eu te perguntar É, eu estou com o dinheiro inteiro Cinquenta Acho que dá pra trocar aqui É que o moço de turma Quando eu vim Não tinha Fiquei as moedinhas Todas aqui Aí agora Não tem jeito Tem como eu pedir um E só depois Antes de encerrar Antes de encerrar Não Não, né? Só depois Quando acaba A viagem Que eu posso pedir outro Isso A pessoa vai pra onde? Não, eu já pedi pra ela Só que eu pedi no celular dela Ela queria que eu pedisse no meu Eu falei Se eu pedir pra você Eu vou ficar de espera Vou ficar de espera Ainda bem que ela tinha no celular dela Ela vai chegar em casa Quando eu chegar em casa Ela quer que eu peça outro Pra que ela vai sair de lá Nossa Tem um negocinho É só botar Eu não sei fazer muita coisa Mas pedir É porque tu vai Coloca o endereço Aí já pede É Essa lixera aí Eu vou ficar de espera Eu vou ficar de espera Muito obrigado a você. Bom galera, pelo menos encerramos a primeira corrida, a gente vai à busca de outra, servindo amendoim. Se você não me segue no Instagram ainda, está perdendo tempo. Segue lá, é Uber no Rio. Viu galera? Então galera, vamos buscar aqui uma passageira. Eu vou dar uma ligada para ela, para confirmar com ela se ela está no Carrefour. Ah, nem vou ligar que ela já mandou mensagem. Estragando o Carrefour. Vai seguindo a gente aí no Instagram, Uber no Rio. Segue aí o vídeo até o final. Vire levemente à direita para continuar na Avenida Marechal Fontenelle. Ah, esse negócio de Carrefour, esse negócio de mercado, né? É horrível, cara, esse negócio de mercado. É horrível, cara. Desculpa. Obrigado, mas eu não vou fazer compra. Vou pegar, de repente, o passageiro que já fez as compras. Espero que não enche o meu carro de compra. Olá. O carrinho está cheio. Mano. Dirija-se ao local de partida e... não é aquela grande coisa. Parecia que ele tava mandando jogar pela Transolímpica de novo Foi quando a gente fugiu lá pra entrar aqui É melhor ter entrado lá se fosse pra entrar Tem um pedacinho da Transolímpica mesmo Ah, pega mesmo? Não, eu acho que a gente não vai pegar não Ah, tá A gente vai passar bem próximo E aqui, nesse negócio aí Ah, tá Tem um comentário aqui Vinte e dois e sessenta e seis Vamos, tira cinco reais Tá Não sei se eu vou lá pegar uma caninha É, galera, até que essa corrida de mercado foi boa Colocam aí Mais uma gorjetinha Coloca a corrida Assim, entre as Mais Segue aí E aí E aí E aí E aí E aí